Quando eu cheguei no estúdio e vi o cabelo que a Larice tinha separado para mim, um cabelo lindo, né? Você vê que ele ia ser um cabelo de movimento, mas a cor estava bem diferente da minha. E quando eu fui acompanhando a Larice mudar a tonalidade desse cabelo e conseguir chegar exatamente da cor do meu cabelo, eu te confesso que foi mais uma coisa que me impactou, porque em nenhum momento a Larice tingiu meu cabelo junto com o Mega, né? Junto com o cabelo que seria colocado, porque a princípio eu pensei que ela colocaria esse Mega e aí tinge tudo junto e dá um resultado, faz as mechas. Enfim, não. Ela realmente tem essa coisa da terapia capilar, de proteger o cabelo, que é uma coisa que eu já venho fazendo aqui no estúdio com a Larice, ela dá continuidade na hora que põe o Mega. Então realmente esse tratamento de terapia capilar, na hora que a gente põe o Mega, é uma continuidade. Então poder estar com o cabelo lindo, sarto, cheio, saudável, e saber que ainda eu vou continuar tratando o meu cabelo, é um sonho, né? Porque é você poder realizar o sonho de ter o cabelo que a gente sonha e ainda continuar tratando do cabelo da gente. Maravilhoso! Eu estou muito, muito feliz, muito contente, muito satisfeita do trabalho da Larice. Ela realmente é uma profissional espetacular. O cabelo é uma coisa muito significativa, né? Eu sou muito vaidosa, sempre fui, tenho muitos cuidados com o cabelo, com a pele. O cabelo, eu acho que é algo importante e impactante para todas as mulheres, né? Hoje em dia até para os homens, né? Para todo mundo. Ele realmente tem acreditado no antigo que diz que é a moldura do retrato. E realmente é. A mudança que o cabelo traz na hora que eu tenho um cabelo curto, enfim, que a gente se arruma no salão, a mudança é imensa. E o cabelo comprido eu fui entendendo ao longo do tempo e junto com as matérias que eu faço, né? Eu sempre estou muito envolvida com o nosso quadro saúde, com profissionais, com médicos. Eu fui entendendo que o cabelo, cada um tem uma genética, né? Então eu nunca teria esse cabelão farto. Não é meu, não é da minha genética. E aí, com um método muito bem colocado, de uma qualidade, produto bom. A Larissa se mostrou, e eu realmente conheço o trabalho dela há algum tempo, uma profissional brilhante, que é possível, com um excelente produto, uma excelente profissional. Poder ter o sonho de ter esse cabelo, né? Que muda a gente, né? Muda. Nossa, eu estou com vontade de olhar aqui para o espelho para poder curtir mais esse resultado. É uma experiência sensacional. É muito bacana, estou muito contente, estou muito feliz. E de saber que, além de estar com esse cabelo que eu sempre sonhei, eu ainda estou sendo acompanhada de uma excelente profissional, né? Que fez esse trabalho até aqui e vai dar continuidade. Vai dar continuidade com os tratamentos, com a terapia capilar. E sem que eu sinta a necessidade de precisar esperar anos e anos para ter o cabelo sonhado. Quando a gente tem um contato com o resultado final, é maravilhoso, né? Porque é que esse cabelo, esse impacto, e aí aquela sensação que você, pronto, acabaram os seus problemas, você não precisa mais arrumar o cabelo e ter preocupações, porque aqui o cabelo está pronto. Aí a Larissa me trouxe a realidade, né? Me deu um dado de realidade. Opa, aqui nós começamos um trabalho de manutenção e cuidados com o cabelo. E quando ela falou isso, foi importante, porque realmente a sensação que você tem é que acabou, né? Você pôs aquele cabelo, pôs um mega, tá com aquele cabelo lindo, maravilhoso, tudo ok. E aí realmente a Larissa, como ela é uma terapeuta capilar, e eu acho isso sensacional, o que me traz segurança, e até o que me trouxe até ela, né? Essa profissional que não está só preocupada com o resultado final, na hora que a gente sai do salão, mas sim na continuidade da coisa. E aí então ela falou, olha, você está comprometida comigo? E eu estou. E realmente o nosso trabalho aqui é ter um cabelo bacana, um cabelo bonito, mas dá continuidade nele. E a gente vai fazer isso. O resultado me surpreendeu muito, porque a gente tem aquele desejo do cabelo, aquele sonho, mas de verdade a gente nunca sabe de verdade como vai ficar, né? É uma sensação que a gente tem quando a gente vê um cabelo farto. Como é que seria tê-lo? E poder estar com esse cabelo foi impressionante. Eu te confesso que, além de muito feliz, muito contente, eu realmente fiquei mais surpresa. Eu imaginava que ia ficar bom, mas eu não imaginava que fosse tão. Realmente, eu estou muito, muito feliz com o resultado. Eu acho que é muito feliz com o resultado. Eu acho que é muito feliz com o resultado. Eu acho que é muito feliz com o resultado.